Oi, eu sou a Monalisa Perroni e esse é o Item Mais da CNN. A declaração de pandemia por causa do coronavírus completa um ano. A pandemia foi declarada em março do ano passado, temos oficialmente um ano. Claro, é importante lembrar também que os primeiros casos, inicialmente classificados como uma pneumonia, eles foram então identificados lá em dezembro de 2019. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde citou pela primeira vez aquela palavra que tem ditado os rumos do mundo oficialmente, estávamos começando uma pandemia. 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde fez a declaração de que estávamos iniciando um processo que provocaria muita dor e sofrimento. Naquele momento, a OMS fez a declaração citando mais de 118 mil casos em 114 países. Naquele momento da história, o número de mortos estava em um pouco menos de 5 mil. Um ano depois, o coronavírus já infectou mais de 118 milhões de pessoas, matando mais de 2 milhões e 600 mil pessoas pelo mundo. Eu vou relembrar aqui algumas frases que foram ditas naquele anúncio da OMS. As frases mais importantes para a gente pontuar o passado e agora o presente. Vamos lá. Tedros Adhanom, diretor-geral da organização. Ele também disse que todos os países devem encontrar um bom equilíbrio entre proteger a saúde, minimizar problemas econômicos e sociais e respeitar os direitos humanos. Já o Mike Ryan, que é o chefe do Programa de Emergências da OMS, fez a seguinte avaliação. Abre aspas, há uma chance real de reduzir o número de casos com os quais nossos sistemas de saúde precisam lidar e dar a eles uma chance de salvar mais vidas, fecha aspas. Escutar de novo essa coletiva e as frases, as declarações, é quase um lembrete de que as coisas poderiam sim ter sido bem diferentes. Mas não foram. Enquanto a gente grava esse episódio, o mundo acumula mais de 2 milhões e 600 mil mortos pela Covid. O Brasil é o segundo país do mundo em contagem de mortos, atrás dos Estados Unidos. E, infelizmente, aqui estamos registrando novos recordes todo santo dia. Ontem, completamos um ano de pandemia, marcado, então, por colapsos no sistema de saúde, aumento da desigualdade e das crises políticas. É sobre tudo isso que a gente tem que falar nesse episódio do Item Mais. Quem me acompanha na primeira parte é o Evaldo Stanislau. O Evaldo é infectologista do Hospital das Clínicas, em São Paulo, e também diretor da Sociedade Paulista de Infectologia. Evaldo, muito bem-vindo ao Item Mais. Que bom que você tirou um tempinho para conversar comigo. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês de novo. Vamos começar falando sobre uma questão crucial. Passado esse um ano e passado também todo esse tempo de a gente aqui da mídia, em todos os lugares, a mensagem foi a mesma, falando sobre a importância do isolamento, sobre a importância da não aglomeração, sobre a importância do uso da máscara, sobre a importância da vacina que não chega no nosso país, chega de uma maneira lenta, pífia. A gente teve, do outro lado, uma desinformação absurda. Uma desinformação, sim, com propagação de remédio que não funciona para a Covid, na mão do presidente Bolsonaro, na mão de outras autoridades. Diversas vezes, as autoridades de saúde falando sobre o uso profilático preventivo do tal coquetel contra a Covid. Donald Trump também fez isso nos Estados Unidos. Eu quero começar falando sobre isso. Essas notícias falsas que foram proferidas na boca de tanta gente, atrapalharam em que medida o nosso país, que está vivendo o pior momento da pandemia? Veja, Mona Lisa, essas notícias falsas, essas falsas terapias, elas não atrapalharam no verbo pretérito. Elas atrapalham no verbo presente e talvez continuarão atrapalhando ainda no futuro. É incrível como as pessoas se apegam a soluções mágicas e a coisas fáceis, né? Será que as pessoas não fazem o raciocínio mais primário possível? Se fosse verdade que tudo isso aí funciona, por que é que a Europa, as grandes potências, o mundo como um todo, a OMS, não estariam recomendando? É tão simples, é só pensar nessa situação o mais simples possível. Entretanto, as pessoas preferem acreditar em rede social, WhatsApp, e até ter um diés político ideológico nessas crenças, né? Então, é um grande desserviço, porque, sobretudo, leva a uma sensação de segurança que é falsa. As pessoas acham que não vão se infectar, as pessoas acham que, se caso se infectem, terão um tratamento efetivo e nada disso é verdade. Infelizmente, nós vemos muita gente que se infecta e que tem um desfecho ruim e, sobretudo, após ter usado esse tipo de remédio. Então, Monalisa, uma das dificuldades que nós temos nesse tempo todo que nós estamos lidando com a pandemia, especialmente aqui no Brasil, é essa falsa crença que leva a uma falsa sensação de segurança e que expôs muita gente a desfechos muito negativos. Não é força de expressão, é uma expressão forte, mas nós podemos dizer que quem propaga essas falsas esperanças tem parte, sim, na morte de muita gente que se infectou acreditando que estaria protegida ou que se curaria tomando esses remédios, que, eu repito, não tem nenhuma evidência científica que sustente, não são recomendados por nenhuma entidade científica séria, não são recomendados pela OMS, pelos órgãos de controle internacionais sérios, enfim. O que eu lamento e é uma nota preocupante, de certa forma, é o silêncio e até a cumplicidade de órgãos de classe e órgãos de fiscalização das áreas da saúde e, sobretudo, da medicina. Estamos vendo aqui no Brasil governos endurecerem mais ainda as restrições. Acabamos de ouvir aí a restrição mais dura agora em São Paulo, fase emergencial em São Paulo, com o fechamento de praticamente tudo mesmo, com escalonamento no transporte, com uma recomendação para que trabalhos que podem ser feitos à distância e aconteçam, sim, à distância, ou seja, para que as pessoas não saiam de casa. Restaurante que antes entregava comida ali na porta não vai mais poder entregar, bar também, é só o delivery. Escolas fechadas, apenas abertas para entregar comida, então, para as crianças e os adolescentes. Estamos vendo uma sinalização forte do estado mais rico, da cidade mais rica, para um caminho, sim, muito próximo do que é ainda o lockdown em várias partes do mundo. Esse é o caminho, correto? É o único caminho para reverter a lotação que nós estamos vendo, por exemplo, nos hospitais públicos e privados? Discutimos anteriormente sobre tratamento. E a nossa conclusão é que não existe, infelizmente, nenhum tratamento eficaz, seja para a prevenção, seja para o tratamento da doença instalada em relação à Covid. Então, não havendo tratamento, nos resta a prevenção. Qual é a prevenção da Covid? A prevenção da Covid é a vacina. A vacina tem se mostrado no mundo inteiro segura e já os resultados de vida real em países como Israel, Reino Unido, no próprio Estados Unidos. E olha, veja só que coisa, até em extratos de recortes populacionais no próprio Brasil, de quem já foi vacinado, mostram que a vacina é realmente o caminho, porque ela protege da infecção, mas, sobretudo, ela protege das formas graves e da morte decorrente da Covid. Qual é o grande problema da vacina hoje no Brasil? É não ter vacina. Não existe vacina no Brasil, não existiu planejamento, não existe planejamento e nós estamos, então, hoje, reféns de uma situação muito difícil. E na falta da vacina em número e na velocidade suficiente, nós estamos expostos, inclusive, ao risco de selecionar vírus cada vez mais diferentes, as variantes, outras variantes podem surgir e comprometer, inclusive, o sucesso da vacina. Então, não tendo vacina, não tendo tratamento, o máximo que a gente pode fazer nessas medidas não farmacológicas é o distanciamento extremo. O vírus, ele se transmite de pessoa a pessoa. Quando essas medidas restritivas, elas são tomadas num grau bastante severo como esses que têm sido anunciados pelo governo do estado de São Paulo e outras localidades, nós estamos, na verdade, tirando as pessoas que são os vetores e as vítimas do vírus das ruas, dos ambientes de convívio e de contato, para que elas fiquem em casa por um período que seja suficiente para diminuir a circulação viral e, com isso, diminuir o surgimento de novos casos e ver se conseguimos abrir vagas nas UTIs, abrir vagas nos hospitais, nos preparar melhor para continuar vacinando as pessoas e ver se saímos dessa situação. As autoridades de saúde estão dizendo também, Evaldo, que essa nova cepa é uma nova etapa da pandemia. Ouvimos isso da boca do secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein. Eu quero que você passe, por favor, para quem nos escuta, qual é a importância dessa mensagem, especialmente quando a gente fala da ocupação agora nos hospitais. Segundo a maior autoridade de saúde, então, do estado de São Paulo, metade dos leitos de UTI dos casos de COVID está relacionada a pessoas jovens. Jovens, sim. Crianças, adolescentes, pessoas com 20, 30, 40, 50 anos. O que é isso de verdade para quem ainda não entendeu o perigo dessas novas cepas e da mutação do vírus que está acontecendo em larga escala no nosso país? Monalisa, as mutações são resultantes da falta do distanciamento, da aglomeração e da alta circulação do vírus. São condições muito boas para que o vírus sofra pressões seletivas de toda a ordem e acaba selecionando aquelas mutações que são mais... É uma condição melhor de se propagar e de resistir a todos os ataques que o vírus sofre. Existem mais de mil mutações, mais de mil variantes do vírus, mas existem hoje três daquelas que a gente chama de mutação e preocupação, que são a inglesa, da África do Sul e a brasileira. E existe recentemente três que a gente chama de mutações de interesse que têm o potencial de se transformar numa mutação de preocupação porque elas adquiriram capacidades diferentes das outras, mas ainda não têm capacidade de modificar o curso da doença, digamos, dessa maneira. São duas de Nova York e uma da Califórnia. Muito bem, o que tem em comum essa mutação brasileira e que preocupa? Tem duas mutações. Uma que faz com que ela se torne mais transmissível e aí é um detalhe técnico, mas ela tem mais carga viral, ela tem mais afinidade pelos restritores, ela fica mais tempo provavelmente sendo disseminada e com isso ela favorece a sua transmissão. E a segunda, que é uma capacidade de escapar da resposta imunológica e ao escapar da resposta imunológica ela pode causar reinfecção de maneira importante. Então, havia uma dúvida se essas mutações também causariam doença mais grave e recentemente um trabalho com a mutação inglesa mostrou que sim, também podem causar doenças mais graves. a se provar ainda na mutação brasileira. Recentemente, o pessoal do DASA, liderado pelo José Eduardo Levy, fez aí um levantamento e mostrou que mais de 80% dos isolados em São Paulo já seriam por essa mutação P1 que é a nossa brasileira. Então, isso dá o tamanho da nossa tragédia. As pessoas na rua, sobretudo jovens, expostos a uma mutação muito, muito capacitada para se transmitir e com esse potencial de acometer muita gente ao mesmo tempo, está resultando nisso que a gente está vendo. É o contrário do achatar a curva. A gente fez um movimento oposto, a gente aumentou a curva, diferente do que falávamos no começo da pandemia. Muita gente infectada ao mesmo tempo, muita gente doente ao mesmo tempo e com essa doença grave, principalmente com essa característica de jovens, que é provavelmente a população mais exposta, ocupando as nossas UTIs numa velocidade que a gente não consegue atender. Então, voltando um pouco naquela pergunta do lockdown e fazendo um paralelo com essa pergunta das variantes, não adianta abrir leito. Quanto mais leito a gente abre, mais leitos nós vamos ocupar se a gente não tirar a circulação do vírus da nossa sociedade. Então, o secretário Jean Goldstein, está certo, nós devemos, de fato, fazer o lockdown agora. É sim uma fase diferente da doença e não tem saída fácil para isso. É diminuir a circulação viral e abrir leitos. Infelizmente, a gente precisa abrir leitos porque tem muita gente doente, mas não adianta apenas abrir leitos. A gente tem que atuar nas duas pontas e, sobretudo, na redução da circulação viral. Bom seria que se fosse com vacina, mas, infelizmente, o Brasil não se preparou para isso. Para não dizer que não há esperança, eu gostaria de terminar com uma expressão que eu acho que é importante. O vírus, ele tem uma capacidade de mutação que é limitada. O vírus, ele também não consegue sofrer mutações infinitas. E, conforme ele vai se transformando, ele também vai perdendo capacidade de agressividade. Então, esse laboratório a céu aberto pode ser que também chegue num momento de esgotamento do vírus e que ele se transforme em alguma coisa mais tênue. Mas, até lá, muita gente pode morrer. Eu prefiro que nós caminhemos rapidamente para ter vacina, para ter uma campanha de vacinação organizada como o Brasil sempre soube fazer e que o mundo, já que o mundo civilizado, podemos colocar dessa maneira, se preparou para se vacinar e o Brasil de hoje ficou para trás, que quando os países ditos de primeiro mundo terminarem a sua vacinação e com o apoio do OMS, se até lá nós não estivermos organizados, que a gente receba vacinas de fora e consiga finalmente vacinar a nossa população. Mas eu insisto, o risco que nós corremos é de selecionarmos ainda outras variantes e que talvez nem as vacinas hoje existentes consigam nos proteger contra elas. Nessa segunda parte do programa de hoje eu converso com ele, o nosso analista de internacional aqui da CNN, o Lorival Santana. Querido, muito bom ter você de volta. É um grande prazer, Monalisa, falar com você e com os nossos ouvintes. Vamos lá, quando a gente ainda fazia, lembra, Lorival, pilotos, pilotos para você que está me ouvindo, a gente fazia testes de jornal no ar aqui na CNN, a CNN ainda não tinha nascido, a gente estava fazendo jornais pilotos e até trazendo um breaking news de teste quando a OMS então declarou a pandemia e que sim, lá as autoridades da Organização Mundial de Saúde enfatizavam demais naquele 11 de março de que era muito importante uma articulação mundial para conter a COVID. Lorival, de cara a gente já identificou quais seriam as piores negações, quem seria o pior negacionista então da pandemia naquele momento crucial, né? É, as orientações da OMS elas foram amadurecendo, assim como a ciência vai evoluindo conforme os dados vão chegando, os dados do terreno, mas logo se consolidaram algumas coisas, como o uso de máscaras, o distanciamento social, a higienização das mãos. E naquela coletiva, o Tedros Adhanom, ele falou da necessidade de encarar com seriedade o coronavírus, ele falava que não via isso em muitos lugares, né? E, no entanto, essas informações e recomendações que passaram a ser feitas semanalmente pela OMS e também pelos epidemiologistas, infectologistas de cada país, foram filtradas, quando não ignoradas, pelas lentes políticas e pelas idiosincrasias, as singularidades políticas de cada país. É claro que há vários países que foram bastante negligentes em relação a isso e os que mais se destacaram foram os Estados Unidos e o Brasil. Pois é, e aí a gente viu que meio que o que Donald Trump dizia lá ecoava aqui rapidamente em questão de minutos, de horas, por exemplo, no uso da cloroquina. A gente lembra Donald Trump falou lá de cloroquina, logo isso já estava sendo propagado aqui de uma maneira errônea e hoje o povo brasileiro está vendo, mesmo aquele que não quer ouvir a imprensa, os números das autoridades de saúde, está vendo e ouvindo o que está acontecendo no nosso país. Estamos no pior momento da pandemia, tivemos nos últimos dias duas mil duzentas e oitenta e tantas mortes. Miguel Nicoleles, o neurocientista está dizendo que antes do fim de março, pode ser já, semana que vem, nós vamos ter aqui mais de 3 mil mortos em 24 horas. É gravíssimo, né, Lorival? Bom, aí a gente teve um cavalo de pau lá que forçou Donald Trump, uma situação gravíssima, né, que eram aqueles frigoríficos, por exemplo, em Nova York, a mudar o tom e ir atrás de um outro discurso. Faz esse retrospecto também, se você achar conveniente, claro, Lorival. Esse colapso que a gente está vivendo agora no Brasil, ele conduz a uma situação trágica, né, que as autoridades chamam de colapso funerário, né, em que chega, depois do colapso dos leitos, das UTIs, naturalmente, logicamente, chega então à incapacidade de enterrar os mortos, né, então o Peru viveu isso, o Equador viveu isso, Nova York viveu, alguns outros estados americanos, também Manaus já viveu isso, foi registrado em reportagens, inclusive da CNN, e agora o Brasil pode estar se encaminhando para isso, se não forem tomadas medidas drásticas no país todo. As mortes que a gente está assistindo hoje são resultado de contaminações que aconteceram há três semanas, então, se nós pararmos ou diminuirmos as contaminações hoje, esse impacto será visto só daqui a três semanas, então é preciso agir realmente urgentemente, Manalisa. Vamos falar aí sobre a questão das vacinas olhando para o mundo, porque sim, enquanto a gente via negação absoluta em relação à pandemia, declarações terríveis aí que foram proferidas por lideranças mundiais, a gente viu a ciência dando uma lição e um presente para o mundo que foi o desenvolvimento, está sendo, o desenvolvimento de vacinas em período recorde, num tempo recorde, pela urgência e, claro, pela tecnologia e também pela abnegação de cientistas que trabalharam dia e noite. Aí a gente viu a corrida pela compra de vacinas, mesmo vacinas que estavam em testes. Quem saiu antes conseguiu vacinar antes e a gente sabe aqui no Brasil saímos muito tarde e estamos pagando o preço disso. Vamos pontuar essa corrida da vacina também por quem desenvolveu antes e comprou antes. Cada vacina dessa custa em torno de um bilhão de dólares para ser desenvolvida, um bilhão com B de Brasil. Então, houve duas abordagens. Os Estados Unidos colocaram oito bilhões de dólares na sua operação velocidade warp e não entraram nessa coalizão a GAVI COVAX. A GAVI foi criada pelo Bill Gates e ele colocou 750 milhões de dólares anos atrás na criação disso, 2017. E aí, agora, no ano passado, a OMS arrecadou em torno de oito bilhões de dólares também, mais ou menos o mesmo valor que os Estados Unidos colocaram nas próprias vacinas foi colocado nessa outra iniciativa, a GAVI. Mas, os países ricos também fizeram as suas encomendas diretamente aos laboratórios. Em primeiro lugar, o Reino Unido encomendou 100 milhões, a União Europeia encomendou 300 milhões com opção para mais 100 milhões e aí, essas encomendas dão prioridade para esses clientes. E o gagalo da produção de vacinas é de insumos e não é nem sequer de capacidade instalada das plantas. Mas, nunca tivemos uma emergência como essa, um ritmo desse de fabricação de vacinas. Então, a discussão que ficou colocada na OMC, Organização Mundial do Comércio, e que voltou à tona nessa quarta-feira, com relação à quebra das patentes, está um pouco deslocada, porque não é um problema de patentes. Tanto que foi possível, por exemplo, o acordo de licenciamento entre o Instituto Sérum da Índia e a Oxford-AstraZeneca para a produção. Então, esse acordo poderia ser reproduzido em outros países, no Brasil, em outros países com capacidade de produção de vacinas, África do Sul para se disseminar a produção mais rapidamente. Mas, se não se resolve esse problema dos insumos, aí a coisa continuará patinando. Mas, acho que as vacinas reproduziram as relações de poder econômicas que já estavam colocadas. A pandemia não mudou essa realidade. nessa disputa geopolítica, a gente viu apelos importantes, por exemplo, do Papa Francisco para que os países mais ricos não ficassem com tudo, que soubessem dividir. E o tal consórcio lá da OMS, sim, deu um apoio importante, mas, por exemplo, o Brasil podia ter pedido muito mais, pediu a cota mínima. E aí, a gente está agora nesse samba aí doido, indo atrás de vacina, qualquer vacina, mas estamos no fim da fila, né, Lorival? Com relação a Pfizer e a Johnson & Johnson, que o governo anunciou recentemente, nós ainda não entramos no fim da fila. A fila está aumentando cada vez mais com os países assinando contratos com esses dois laboratórios e até esta quinta-feira o Ministério da Saúde ainda não assinou os contratos com esses laboratórios. Então, esses anúncios são inócuos, são tensões do governo brasileiro e há um grande, como a gente já disse, uma grande preocupação por parte dos laboratórios de que vão ser responsabilizados pelo não cumprimento de algo que não foi acertado, não foi contratado ainda. E também com relação a COVAX, a GAVI, o Brasil teve a mesma atitude. A gente ainda não recebeu essas vacinas, que são vacinas da AstraZeneca, porque nós não cumprimos ainda as condições que são exigidas nesse contrato com a COVAX. De logística, a gente ainda não convenceu a OMS de que nós temos as condições logísticas de receber e aplicar essa vacina. Então, a Colômbia já recebeu, a Costa do Marfim já recebeu, Quênia, países africanos estão recebendo e o Brasil não. E são 9,6 milhões de doses. Eu tenho certeza que você acompanhou, essa semana a chanceler Angela Merkel pediu desculpas pelo atraso na vacinação ali na Alemanha e a Alemanha que é um exemplo em vários momentos ali da pandemia. Pontua a atitude da Angela Merkel para a gente e aí nessa análise também, Lorival, vamos fechar já indo para as lideranças que foram negacionistas, as que foram bem ligeiras e os extremistas e os que ponderaram. Quem sai perdendo, quem sai ganhando nesse um ano de pandemia, se é que tem ganho para fazer a obrigação, né, Lorival? Liderança eleita tem que fazer a obrigação, não é ganhar nada, é entregar aquilo que a população deu de graça, que é a confiança. A vacina da Pfizer foi desenvolvida na Alemanha pelo laboratório BioNTech por um casal de imigrantes de origem turca. Só que a Alemanha e os outros países europeus tomaram a decisão de delegar à Comissão Europeia a gestão dessa encomenda. A Comissão Europeia não tinha nenhuma experiência com isso, então eles só assinaram três meses depois do Reino Unido e aí o Reino Unido teve prioridade sobre as vacinas da AstraZeneca, né, e houve um problema de produção na Bélgica, tanto na fábrica da Pfizer quanto da AstraZeneca. Então tem eleição na Alemanha em setembro e é disso que a Angela Merkel está se desculpando, a população está realmente muito descontente na Alemanha e na França e outros países do continente europeu também. A Alemanha teve uma gestão exemplar porque ela entendeu rapidamente que era importante fazer o distanciamento social e fazer testes e o rastreamento. Essa aqui é a chave, né? Máscara, distanciamento social, teste e rastreamento dos que testam positivo para encontrar as outras pessoas que tiveram contato com quem testou positivo. Só que quando chegou no verão europeu, havia uma enorme fadiga da população em relação aos meses de lockdown. E aí, como o número de casos tinha caído abaixo da taxa de 1 de transmissão, então houve um afrouxamento das medidas. E aí, no outono europeu, ou seja, no segundo semestre do ano passado, houve um ressurgimento, as curvas foram subindo novamente, chegaram bem alto no Natal, afetando principalmente Portugal e outros países. E aí, de novo, foram adotadas as medidas de restrição de circulação. Mas os resultados são muito claros. Quem se deu muito bem, quem teve uma resposta muito eficaz foi a Nova Zelândia, Taiwan, que são países pequenos. Então, eu vou citar um exemplo de um país grande, a Índia, grande, diverso e pobre, que tem 11 mortes por 100 mil habitantes. Lembrando que o Brasil tem 122 por 100 mil. E a China, que conseguiu uma taxa de 0,35 por 100 mil, mas esse número é relativizado de duas formas. Primeiro, que ele pode não estar certo. Há uma crise de confiança em relação ao regime chinês. Em segundo lugar, porque as medidas lá foram adotadas de forma violenta mesmo pelo regime, algo que não poderia realmente acontecer em uma democracia. Mas, de novo, Nova Zelândia, Taiwan, a própria Alemanha, os países europeus, a Austrália e tantos outros países, os países escandinavos, com exceção da Suécia, são democracias e adotaram com sucesso essas medidas de lockdown. Um último recado, Monalisa, as escolas têm que ser as últimas a serem fechadas e as primeiras a serem abertas. Exato! Concordo 100% com você. Lorival, obrigada por me ajudar a fazer um olhar pelo mundo aí nesse um ano de pandemia. A situação está muito difícil aqui para a gente, mas tem lições bem dadas e cumpridas em várias partes do mundo que a gente sim precisa se inspirar, mesmo que a condução seja individual e não governamental. Muito obrigada, querido. Até a vez. É isso, um ano de pandemia, o retrospecto está aí, o que não seguir também e o que seguir está na nossa mão para a gente mudar essa situação. Usar máscara, ficar longe, assepsia, entender que a pandemia sim está no pior momento no nosso país, infelizmente. Amanhã tem mais papo importante? Sim, então em Té. Té.